Eram 16 horas. A porta da loja estava fechada, como sempre, para afugentar eventuais assaltantes. Maria Emília resolve abri-la durante dois segundos a um casal que procurava aliança para casar. De repente, de dois, passam a cinco. O falso noivo decide abrir a porta à cumplicidade dos amigos. Durante quatro minutos, com duas armas, uma caçadeira de canos cerrados, levaram tudo o que puderam. Emília nada podia fazer. Ficou quase sempre calada. Quando eles iam a sair, eu só lhe perguntei porquê que eles andavam a fazer isto. E eles não me responderam. Só me disseram para eu não avisar a polícia, porque se eu avisasse que tinha um caico, matavam-se. Mas a polícia foi avisada. Demorou três minutos a chegar. Os assaltantes já estavam longe. Eu estou aqui dias, semanas, meses, não passa aqui um polícia. É isso que eu acho que o policiamento devia andar mais na rua. E não anda. Mesmo assim, foi a primeira vez em 15 anos. Os vizinhos não deram por nada. Emília faz agora as contas. Há o prejuízo. Quatro minutos de medo que podem representar, muitos mais, a vida inteira. Eu agora ando na rua, eu tenho medo de tudo e de todos. Vem uma pessoa atrás de mim, eu paro para a pessoa passar, porque eu tenho medo de ser assaltada novamente. Sinto-me em pânico. Tem dormido bem? Não. Não. Está determinada em levar um negócio para a frente. Prefere correr o risco. A polícia judiciária segue no encalce destes quatro homens e uma mulher. Todos sul-americanos, com idades entre os 18 e os 23 anos.